Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play! Música 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 Bom dia, bom dia, bom dia, como que cês tão? Tudo bem, tudo bom, tudo na paz. Hoje, vamos começar a navizar com Dragon Ball Z Kakaroto. Começar com lutinha. Talvez mais tarde eu vou jogar outro jogo corporativo. Beleza. Então, por isso que a gente tá começando mais cedo pra poder jogar o Dragon Ball Z clássico de sempre. E mais tarde, um 6-Fold. Fort Nelson, DPD, Rocket League. Indústria. Negotiando com a galera pra ver o que vamos jogar. Fechou. Posso me dar uma garota? Eu vou jogar um Joel! Eu vou jogar. Então indo ver o que vai jogar é você. Tá com a panela. Não vai aparecer o que vai jogar. É por isso que você gosta com a tal coisa? É perigosa. E aí a gente está parado. É por isso que você tem que jogar. Não vai ficar lá. É perigosa. É por isso que você está fazendo. É por isso que você está fazendo o que vai jogar. Me guardando bem. Cadê? Moço! Mano que tá, moço! Ai! Eita, preola! Tá! Ha! Viva o meu! É tudo mesmo! Deve ser a sua. Conte, vigente. Da! Eu não acredito nisso. Você vai correr! Vou libertar! Não acredito nisso! Eu existo! Se procura! Véramos! Véramos! Muita mais assertiva! Seria por Bum! E muito condicionado! Que哀 Ergebnis! Muita avaliação! Quero! Ocado e a Alvarez! Não há sozinhos! eu vou ter que comer alguma coisinha vamos lá comer uma refeição como isso daí vai O que é isso? Nós não teríamos que se separar e encontrar os vilares se tivéssemos nossos scouters. Bem, olhe isso! Se não é Zarbon! Você sabe, eu passei com seu amigo D'Odoria antes. Ele é super morto, e pronto você será. O que é que você... derrotou o D'Odoria? Então é por isso que ele nunca voltou. Eu não acredito nisso. Eu ouvi que você perdeu todos os seus scouters preciosos. E teve que se separar para procurar os vilares de Namekian. O que só significa que o Freeza está se mantendo com os Dragon Balls que você conseguiu até agora. Eu não acredito nisso. Freeza não terá suas mãos em todos eles. Eu vou ter certeza. Eu já encontrei um mesmo, e os outros são tão bons como eu. O que? Eu tenho isso para procurar os vilares de Namekian. Eu não acredito nisso. O deserto não teria sido suficiente para defender什麼. Eu não acredito nisso. Eu já me enroqueça. Eu não acredito nisso que eu realmente acredito nisso. Eu não acredito nisso. O que eu acredito nisso? ai maldito ai pegou ainda ai ai nada a ver ai maldito ai não é nada a ver 2 3 1 3 3 Por isso que eu não queria... O que ele ficasse lá. Eita, sai, 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 sai. Qual é o outro poder dele? Ah, esse aqui. Ah, nada a ver. Ah, não vai o meu copo especial. Só tem. Toma. Caraca, o pedido é muito forte. Mas ele vai fugir, né? Nossa, o mundo de nível. Filminho, filminho, filminho. Ha, 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 ha. Depois disso, você não podia colocar um dedo em mim. Você mudou. Eu vou te dar muito, pelo menos. Mas... Você não parece que percebeu o erro que você já fez. Você é um caminho para o meu verdadeiro poder. Você tem bastante um sentimento de humor. Vai lá, me mostre o seu poder. Você vai me desistir, Vegeta. Prepare-se para se ameaçado pela minha glória e transformação. Transformação. É só o que tem que matar. Ó, corta no meio, acabou. Feião. Você tem que matar. Você tem que estar tão malvado. Você está com toda essa problema para crescer mais forte e por que? O que? E aqui é algo mais que você provavelmente não sabia O Lord Frieza também escuta o seu verdadeiro poder detrás de transformações Mas... Oh, ele morreu Eu tenho medo de não deixar você morrer ainda Eu ainda tenho muito a perguntar Eu não acredito que estou realmente dando ajuda a um traitor como você Uma vez que você estiver forte, você vai me dizer onde você colocou o Dragon Ball Dragon Ball Aqui está! Essa é a casa do Guru É isso? Ei, Neil! Está bem Estou feliz de ver que você está seguro, Dende O Grande Eldor Guru está consciente da sua situação Você está em frente O Grande Eldor Guru vai ver você Ele é enorme Bem-vindo, jovem Earthling Eu entendo que tenho muito a agradecer por salvar meu pequeno Dende Minha gratidão É... É... Hoje abri cedo porque eu acho que vou jogar dois joguinhos hoje Muito bem Eu acho que vou começar com o Dragon Ball Depois acho que vou poder perder o planeta O que será que eu quero poder perder o planeta E o próprio víctim do nosso verdadeiro A própria víctim do seu vaso Estratégio dos safinhos Eu tenho uma ideia de que o Dragon Ball O muito simples O mesmo que vai ter que ter paulo O Rocket League A própria víctim do mundo Estou adorando isso também! Se os Earthlings conseguem os Dragon Balls, você pode esperar que eles voltem à Terra. Os Dragon Balls no Earth. O que era? Havia um Namekian lá? Ah, sim. Oh, sim. Eu lembro de ouvir sobre uma vindo para a Terra, e uma vez mais curtas. Aqui no Mimic. Ele deveria ter sido Catars, e a verdade, eu estou surpreendido que eu consegui superar essa jornada. Se a memória me serve, ele era um memória do Dragon Balls. É, o Knight também dá horinha, mano. Esse joguinho. Eu acho que depois eu vou trazer ele para a live. Você achou que ele estava no final, ou estava morto? com os Bans, mas provavelmente está ali. Tem alguns momentos essenciales interessantes. Por alguém aqui no Namek, um Saiyan chamado Vashti. Joguinho, por favor, volte em frente. Eu gostaria de olhar para o seu lado. Ah, testes. O que é isso? Só Deus sabe. Ixi, ficou com a mão na careca. O que é isso? Ele se separou em verdade para combater o mal no seu próprio coração? O que você deseja reduzir esse potencial extraordinário? É tão difícil. O que é isso? O que é isso? Se ele permaneceu como um, ele não teria se encontrado com um tanto terrível. Ele permaneceu como um? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito bem. Eu posso ver que os inimigos são puros e que você exibiu grande humildade assim. Eu vou entregar esse Dragon Ball a você. Mas, você pode não ser capaz de fazer seu desejo. O que você quer dizer? Infelizmente, eu não estou certo por esse mundo. Eu tenho, talvez, apenas alguns dias restos. Você acha que você pode reclamar os inimigos dos Dragon Balls? Ele ficou bem mal. Infelizmente, os inimigos não estão mais entre nós. Ah, eu não sabia disso não. Isso já foi. Os Dragon Balls vão cessar de existir. Ah, eu vejo. Bem, eu acho que vamos continuar. Nós podemos. Eu vou manter a Dragon Ball e eu vou guardá-la com minha vida. Eu aprecio. Eu devo dizer, você parece possuir um grande de força para um terra. Ele é careca. A parte dele está dormida e não percebida. Que infelizante. Permita-me liberar o poder que resta profundamente dentro de você. O que você está falando? Não há jeito de eu escorrer mais poder. Eu quero dizer, já estou me empurrando para o limite. de onde todo esse poder veio? Sim! Eu nunca senti esse tipo de poder antes. Isso é incrível! desculpe! Espera... Uh... seria ok se eu trouxasse um amigo meu para ver você? Ele tem mais poder que eu escondido dentro dele. Por favor, traz-lo aqui. Podemos usar outro alívio na luta da justiça. do que um dos casos mais revoltantes do cenário. Agora, o que você está com o que? Eu vou pegar Gohan, ok? O que você está com o que? E aí, Gohan! Segundo o radar, o Dragon Ball está no movimento. Esses cinco são provavelmente as pessoas atacando. todo por sua longa de ouro. o cara ganhou o bota de ouro. Esses cinco aqui são provavelmente as pessoas que foram que eu tive. E aí, aqui é esse todo por sua longa de ouro. E aí, o cara ganhou o bota de ouro. A cidade que ouvimos que a Regina estava atacando, certo? Mas... isso sim é ser um gato de botas. Eu não tenho energia em algum lugar perto disso. Oh, acho que eu entendo. Ele atacou a cidade, mas ele não encontrou a Dragon Ball. E aí, o radar, Bulma! Eu vou encontrar aquele Dragon Ball. Aqui nós vamos! Ei! O que é que... estou bem, mano? Estou cansado um pouquinho. Muito obrigado. Muito obrigada! Agora é a minha chance! Eu não estou sentindo nenhuma energia assustadora! Sim, isso é bom! A nossa escritora... Água viva! Logo no começo eu já fiquei... É... O que é isso? Um joguinho... Dentro do joguinho? Ah, eu não quero jogar esse aqui não! Ah, depois eu olho isso! Ah, cut game dentro do jogo? Aqui tem que ver tutorial uns... Não sei se eu estou afim... Deixa eu ver, vai! Batar de cartas! Caralho Mr. Satã, iniciante! Vamos ver! Tem que pronunciado! Ué, vai com esse baralho! Vamos confiar no coração das cartas agora! Novo jogador fresco! Legal, o cara já chega me xingando! O cara já chega me xingando! O que é isso? O que é isso? Fiquei imaginando se o jogo de novo tivesse saído... Mano, ia ser da hora! O que eu faço? Sua vez, segundo... Seleção da escada com os threats e trocar da sua mão... Ah, nenhum! Vou deixar todos! Meu turno! Minha videl! Vou meter esse Q! Energia suficiente! Na verdade... Inscreva-se! Não. Vamos! Apenas a sua própria filha. Então, ele não está jogando nada? Hum, não posso escolher. Ah, não tenho nenhuma cata! Ah, não tenho nenhuma cata! Então, para que isso? Ah, não tenho nenhuma cata! Então, para que isso? Ah, não tenho nenhuma cata! Beleza! Eu não posso atacar? Vai, a vida é atacar seu próprio pai! O protagonista, assim como o Knight, era um gato. Só que dessa vez um gato, aliás, como o nosso. Interessante! Com um lente vermelho, aliás, um espichilástico do Knight em tributos. Então, sabe, ele é dado por várias localidades. Caraca! Pô, sacanagem! Não, eu não tenho uma entrada! Não, eu não tenho uma entrada! Ah, tem energia? Não, eu não tenho energia! Não, eu não tenho energia! Que sacanagem! Que isso? Droga, não vou parar! Cats! Mas Houston! Fora! Caraca! Columbus! Não, eu harmless! Questão! Não! Bob, saia! Não me diga que já está terminado! Diga que já está terminando! Vira todo o último pedaço da sua energia! Ficou o que está funcionando? Ficou o que está funcionando? Ei! Porque é nível iniciante, tá? Isso porque é nível iniciante. O que isso aqui faz? Tá. Isso aqui faz o que mesmo? Vou colocar o céuzinho. Ah, ele ataca direto. Ah, nossa, que da hora. Ok. Ok. Então vamos encerrando. Oxe, ele não atacou o meu céu? Cara, só tem Majin Buu esse cara também, mano. Não, não. O Goten, não é? Ah, socorra. Deixa eu ver. Isso aqui faz o que mesmo? Gostei da Carta do Céu, hein? Ah, vou atacar direto o Mr. Satã. Vou encerrar o turninho. Que safado, me atacou direto. O que isso aqui faz? O que isso aqui faz? Ah, não é isso que eu quero. Ah, já posso colocar ele? Ah, já posso colocar ele? Óbvio. Ah, tá defendendo. Hum, interessante. Ah, não é isso que eu quero usar isso aqui ainda. Ah, não posso usar isso aqui ainda. Beleza. Ah, não é isso? Ah, não é isso? Tá? Tá? acaba aí acabou o mistério satan perdeu da linha da linha sou fresco ainda game moedas 3 bilhete de baralho mistério satan ok criança ok ok a senhora ok mano acaba nunca tem que eu tenho que eu então é acho que o que meia hora e o tabu no inicial beleza votar início e como que eu volto agora vai do jogo sim a dar linha bebe a cunha é o seguinte não é tivesse em si e aí é e aí é comida deixa eu ver nada pode um patinho mas avançado com os pelando ao de quente beleza isso aqui que isso anda comprar e vender alimentos que da hora ela fez a carinha aqui dentro beleza ok a gente mais nada humanidade que amo gente nova só uma só um patriarca que é 3 4 4 5 5 5 8 opa trocar pelo qual fechou pode voar agora posso finalmente a gente a a o 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 Você consegue, Corran? É, consegue. Cuidado! Ai, dou de barriga! Pronto, Corranzinho! Claro que é enfrentar um Sayajin, mano. Não dá, né? É aqui. Hum, vamos ver. Deve estar aqui. Isso é terrível! A cidade está em ruínas! Tem que encontrar aquela Dragon Ball. É aqui. Moço! Acorda, moço! Acorda, criança! Meu Deus! O cara destruindo tudo mesmo. Opa! 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 Não está em casa? Vinte e quatro estrelas? Sim, eu encontrei! Mas... o que estava fazendo em um lugar assim? Talvez os vilares estavam em um rush para escutá-lo. O que? O que foi essa explosão agora? Não, não pode ser! Ele não é um tanque de recuperação? Fala-se, Vegeta! Onde poderia ele estar? Encontre-o, Zabon! Encontre-o agora! Ahá! Os Dragon Balls! Parece que cinco deles estão aqui! Como é que você vai levar? Eu não posso deixar esse lugar sem todos os cinco deles! Parece que o tempo não está na minha parte também! Ótimo! Vou comprar-me um pouco de tempo aqui! Aqui está! Agora é o meu turno! Ah! Aquele maluco saiyan! Vegeta parece estar atrás das Dragon Balls! Ah! E obviamente você se deixa tudo lá sozinho! Ah! As Dragon Balls! Oh! 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 Ah! É difícil me dizer, mas parece que Saiyans são capazes de mais do que eu pensava inicialmente. Eles parecem se crescer mais forte com cada batalha que eles conseguem sobreviver. É difícil... Eles não podem esperar chegar ao meu nível superior, é claro. Mas, ainda, pode ser prudente de finalmente ridá-lo de mim de uma vez e por todas. Seria muito irritante se eu tivesse que lidar com um Super Saiyan. Parece que talvez seja o tempo de chamar os Ginyu Falls. Eles estão aqui. Sim. Sim. Eu sou inestável! Isto é o que você consegue, Freeza. Seus bolas de dragão são finalmente minhas! Não! 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 Eu vou deixar mais do que caí abaixo da água, que só deixei um para conseguir. Então tenho todos os 7. O maior poder... Isso é o Zarbon? Isso é incrível! Eu nem tinha ideia que tinha esse tipo de poder! Eu acho que poderia voltar a Gohan em não ser tempo. Oh cara, eu acredito que Gohan vai ficar muito mais forte do que eu quando ele conhece o Guru. Um pequeno ronco da Terra? Por que ele está no Namek? Ah, eu acho que ele é o último Dragon Ball também. Oh, e onde ele escondeu? Parece que a Fortuna está rir muito favorável em você, verdade. Oh mura... E onde ele escondeu? Se eu não o encontrar tão rápido, Lord Frieza terá minha cabeça. Espere, que... Oh, eu finalmente encontrei você, Vegeta! O que é isso, Vegeta? O que é isso? 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 É, eu acho que eu tinha missão sem contar com o Gohan, cara. Eu não vi. Na verdade eu vi, né? Mas eu achei que eu ia fazer a missão principal e eu ia continuar com ele. Hã, fácil, Prey. Ah, tu melhor dê-la o seu tudo. Ah, tu destruindo a nave aí que eu... Atrapalhando meus planos, cara. Ai! Maldito. Vai daqui. Ó. Cadê aquela nave? Vai daqui. Que disseram? Errei. Eu tenho uma nova energia. 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 Isso foi bem. Bem agora, isso pode ser bom. Isso deve ser esperado. Isso deve ser esperado. Vai recuperar a energia. A gente vai para o próximo que é mais longe. Oh! Tô podendo botar errado. Faca. Se o jogo permitir. Põe. Ah, eu vou muito longe. Eu não tenho necessidade de ir além desse ponto. Os dragões são meus. Ah! Estou um pouco a letra... Estrui. Ah! Ah! Nivelo 17. Toma! Caraca! Pua mentita! Desculpa! Depressa! Ah! Opa! Ah! Esca! Eu tenho aqui! Ah! Eu tenho aqui! Eu tenho aqui! Opa! O que é Krillin? Fulma, eu disse para escutar! Não é seguro para você! Isso é um Dragon Ball? Um Dragon Ball? Uau! Essas coisas são enormes aqui! Sim, eu recebi isso do Guru. Ele é uma pessoa maravilhosa! Oh, sim, certo! Onde está Gohan? Eu quero levar um pouco para aumentar o seu nível de poder. Ele deixou para ir procurar o outro Dragon Ball. O radar mostrou um no vila que Vegeta atingiu antes. O que? Sério? O que? Sim! Não tem jeito! Vegeta! Você está longe de casa, Earthling! Não, não, não. Eu estava tão perto de uma aumentada em poder que eu não o noticiava! Ele estava procurando um Scouter. E isso significa que ela deve ter aprendido como acessar o nível de poder sem um. Isso é um bom Dragon Ball que você tem aí. O que? O que? O que? O que? O que? O que? O que eu? O que? O que? O que? O первo? O que? O que? O que? O que? Não há lugar para correr, Vegeta! Eu tenho uma arma! Ah, demorou para fazer isso! Está querendo fazer a minha hora! Errou! Os caras sempre saem do meu poder especial! Ah, nada a ver! Ah, droga, droga! Errou! Espera aí! Espera aí! Ah, deu meu poder especial! Pega efeito! Caraca! Ah, nada a ver! Nada a ver! Ok! Ah! Tchau! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Errou Ah Ah só tá mais um Ah Mano, nada a ver Finalmente acertei Ah, agora que eu acerto Eu vou usar o especial dele Tá bom Nada a ver Nada a ver E aí E aí E aí Ah 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 Mano, eu tô escapando Ah 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 Tô nas costas do cara Ah Tô nas costas do cara Finalmente, ah Ah, ah mano Como isso? Não dá pra entender Ah 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 Não tem como escapar dele Faltou nada pra matar ele Nada a ver Esse foi muito roubado Foi muito roubado Foi muito roubado Esse